Está confirmado a droga que mais mata e vicia no mundo É chamada de prectonita, afirma o cantor Gordinho Saliente Estou roubando das bandida A droga que mata o homem, mora em baixo na sala Joga, brinque, brinque, brinque Tonita, joga, brinque, brinque Tonita Joga, 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 joga essa brinque Tonita Joga, 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 joga essa priquitonita Joga, brinque, brinque tonita Joga, brinque, brinque tonita Essa droga tá viciante a tal da priquitonita Joga, Luiz, pagodão, pontonete Joga, brinque, joga essa priquitonita Joga, brinque, maridão, recorde Priquitonita Se nem o superman aguentou a priquitonita Imagina, o bagulho ficou louco Na sala da justiça Superman ficou fraco Jogaram a priquitonita A mulher, maravilha Tá cheia de bala, let's look, é pilatra Se juntou com a Austrália Superman pede ajuda A tropa dos buchos O Coringa se juntou Com todo das bandida A droga que mata o homem Moura embaixo das sãs Joga, brinque, brinque Brinque tonita Joga, brinque Joga essa priquitonita Joga, brinque Brinque tonita Joga, brinque É agora, é agora Javá, Zavá, Zavá Joga, 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 joga Joga essa priquitonita Joga, joga, joga Eu tô pôr Aguinaldo paredão Aguinaldo paredão Soneca paredão Pantera paredão Carreira de me suaguear Eu tô totalmente independente dessa droga Ai meu Deus, ai meu Deus Joga, brinque Brinque tonita Joga, brinque Joga essa priquitonita Joga, brinque Brinque tonita Joga, brinque É agora, é agora Não para não Joga, 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 joga Joga essa priquitonita Joga, joga, joga Joga essa priquitonita Joga, brinque Brinque tonita Joga, brinque Brinque tonita Joga, brinque Ficou viciadinho na minha priquitonita Em nome de Bracete e Produções De SJ Rec